Música A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, Constituição de Segurança Pública da 3ª Sessão Legislativa de Estadunidade, A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, E a receber, discutir e votar a proposta da comissão. A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, A Rúblia de Especial da Recada Aberta de Géron, César, Reunigamento de Estadunidade, Por double. Se faz eben à correção, a resposta do requerimento 8.1625, de final de 2021, é a resposta do coronel Rodrigo de Sousa Rodrigues, sinceramente, Passa-se a primeira forma do dia em cumprimento, a discussão e a votação deAAAA e suas proposições sujeitaram à apropriação pro plenário, projeto de lei cumprimentado no Rio de Janeiro em 1928, O marcador do deputado do coronel, Henrique, que altera o artigo 5º da Lei nº 5.301, dívida de 61 anos, de autoria do deputado Paulo Henrique, a proposta Henrique tem o objetivo de alterar o artigo 5.301, de 16.10, de 69, que contém o estatuto militares, que foi distribuído as funções de Constituição de Justiça, Segurança Pública e Administração Pública. E faz o esforço, confiamos pela aprovação do projeto de lei complementar, fazer aqui a leitura do nosso parecer, quanto ao projeto de lei do 2019, e faz o esforço, confiamos pela aprovação do projeto de lei complementar, do 2019, no primeiro turno na fala do Instituto de Tio P1, apresentado pela Comissão de Imposição e Justiça. Apenas para deixar conseguir nada. Substituto número 1 da Comissão de Imposição e Justiça, artigo 5º, parágrafo 14º, a qualificação militar das Forças Armadas será computada como título para fins de computação, de pontuação dos concursos destinados na igreja de praças da Polícia Militar e do Corpo de Movimento Militar. Artigo 2º, desta letra, em vigor a data de sua publicação, sábado, as comissões, 14 de setembro de 2021, e este é o vosso parecer, em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Como vota o deputado Bruno Henrique? Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, no parecer, da Comissão de Segurança Pública ao PLC 20, 2021. O voto está aprovado o PLC 20 de 2021. Passa-se a segunda parte do lado do dia, que compreende-se o seu importação de proposições que a gente veja a apreciação do planar. Passa-se a deveres trabalhos ao deputado João Leite, considerando os requerimentos de minha autoria. Requerimentos números 9.136 e 9.137, turno único de autoria dos deputados Agente Rodrigues, em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Bruno Henrique? Vota sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Agente Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia desativo do Estado de Minas Gerais, deputado Sartinho Rodrigues. Passa-se a terceira parte da aula do dia, terceira fase da aula do dia, que compreende-se o recebendo e suspeita a votação de proposições da Comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimento de meia autoria. É a palavra da excelência. Primeira requerimento, deputado que suspeita a requerimento. A vossa excelência seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública que o chefe da Polícia Civil pediu informações sobre a previsão de publicação dos números e registros de eventos de defesa social-redes e de inquéritos policiais instalados e concluímos com a intensificação da taxa de elucidação dos crimes de homicídio, matricídio, deserro corporal, seguido de morte, extorsão, vejando sequestros, seguido de morte, estudo, seguido de morte. Conforme determina a lei 23.754 de 4 de janeiro de 2021. Este é o primeiro requerimento. O requerimento seja colocado a senhora Maria da Conceição 420 da Mena da Superferência de Contadoria Geral para audiência pública desta comissão conforme o requerimento 10.100 de 2021 aprovado em 8 de nove de 2021 para junto ao secretário de Estado de Fazenda a apresentar em relatório completo de despesa de pessoal versus receita corrente líquida discriminando-se item a item os dados de despesa e da receita entre o período de setembro de 2020 e agosto de 2021 com o objetivo de serem auditados com o auxílio do Tribunal de de todos os Estados, conforme o estado de leste, os artigos 70.754 da Construição do Estado. Estes são os dois requerimentos, meu deputado. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, com o voto, o deputado Bruno Ingrid. Deputado Bruno Ingrid, por favor, com o voto, a vossa excelência. Vossa excelência. Obrigado, deputado Luiz, voto assim, com o voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Então, estão aprovados o requerimento de novo comandos de trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Voto, deputado, desculpou, outro requerimento que seja encaminhada a coordenorista do modo de defesa civil, SEDEC, e a secretaria de Cidade de Justiça e Segurança Pública ser justa pedido de providência para que sejam tomadas medidas para evitar o risco iminente de queda de talude devido às ocupações irregulares que estão ocorrendo dentro da área da ferrovia abandonada, localizada pelo bairro Belverde, em Belo Horizonte. O que depende é o que, deputado Jumreide? Como voto, deputado Bruno Ingrid? Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Jumreide? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente vota sim, vota, está aprovado o requerimento. Indago a ilustre deputado Bruno Ingrid, se deseja fazer alguma consideração. Considerando que nós já aprovamos o projeto de lei na pauta e os requerimentos postantes da volta, indagam a vossa excelência, se desejam fazer alguma consideração que vossa excelência entende que deve ser feita neste momento. Deputado Jumreide, indago a vossa excelência, se deseja fazer alguma consideração. Muito obrigado. Eu queria, deputado Jumreide, deputado Bruno Ingrid, deputado Manuel Santos, e demais colegas deputados e deputadas, de fazer aqui uma reflexão. Ontem nos jornais de Minas, jornal Tempo, jornal de cidade de Minas, trouxeram a fala do governador Romeu Zema, anunciando que o Supremo Tribunal Federal tem ameaçado de caçada de Minas, que concedeu a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União, e que isso poderia trazer o impacto de uma cobrança na ordem de R$ 26 bilhões ao Estado de Minas Gerais. Olha, o mais engraçado, que a gente percebe claramente, é que o governo Romeu Zema aprendeu direitinho, e aprendeu a soltar balão de ensaios à medida que ele é cobrado pelos servidores públicos, e de forma especial pelos servidores da segurança pública. Ou seja, passou a Comissão de Segurança Pública se defocar até a cidade administrativa no dia 9 de setembro, às 14 horas, e lá que você acredita mais de 5 mil policiais militares, policiais civis, policiais penais, bombeiros militares, agentes sócio-educativos, pensionistas, familiares, bastou fazer uma audiência pública lá para cobrar do governo, o governo já solta o balão de ensaios falando que precisa aprovar o regime de recuperação fiscal aqui no Estado. Eu queria deixar aqui uma mensagem no lugar do Romeu Zema. Vereador, o senhor não tem base para aprovar projetos de recuperação fiscal nessa Câmara. Não há, por parte da maioria, do conjunto de deputados e deputadas, qualquer intenção de aprovar essa matéria. até porque Minas Gerais não pode ficar na mão do próprio Tesouro Nacional. Quem vai mandar no orçamento, nas finanças, do Estado de Minas Gerais, passa a ser o secretário do Tesouro Nacional. Olha, isso além de violar gravemente a autonomia, o pacto federativo, é colocar Minas de joelho. Por outro lado, o governo, na verdade, solta os seus balões de ensaios numa tentativa de acalmar os ânimos dos servidores, cujos servidores o governo se roubará. Mas, no governo Zema, eu queria aqui deixar aqui um recado claro para o senhor. O senhor não tem base para aprovar regime de recuperação fiscal nessa Câmara. A Assembleia não aprovará essa medida, eu diria, extrema, que coloca Minas de joelho perante o Tesouro Nacional. Vossa Excelência, tem que lembrar que até o presente momento, até o mês de agosto, de janeiro de agosto, de janeiro a agosto deste ano, comparado com o mês de 2020, o Estado já arrecadou 13 bilhões a mais. O Estado arrecadou também, com a venda da folha, mais de 2,4 bilhões. O Estado arrecadará outro montante expressivo, com o chamado revista. A economia vem crescendo, o Estado vem fazendo algo que jamais fez. O Estado conseguiu, no mesmo ano que ocorreu a tragédia de Brumadinho, conseguiu celebrar um acordo, agora mesmo, alguns recursos extras, entrando também, onde o Estado vai recuperar rodovias, hospitais, meio ambiente, vai recuperar uma série de, eu diria, de fazer compensações em face da tragédia criminosa praticada pela Vale. Então, vereador, meu zero, vou deixar aqui um recado claro, senhor, não adianta o senhor querer soltar o balão de saco. Não adianta o senhor querer achar que vai passar aqui regime de recuperação fiscal, porque o conjunto de deputados e deputados desta Casa não vai aprovar. Sou capaz de apostar, com vossa Excelência, que esse projeto não consegue sair das comissões. Não sairá das comissões, porque os deputados e deputados desta Casa sabem exatamente que Minas não pode ficar de joelho perante uma única pessoa que controlará. O outro saber, as finanças do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da própria Assembleia. Minas não vai aceitar essa imposição, essa, eu diria, essa, colocar o Estado de Minas Gerais de joelho. Nós sabemos o quanto a receita veio evoluir o balão. E nós sabemos que o senhor tem condições hoje, inclusive, de cumprir o que o governo do senhor assumiu em ata, assinar como secretário de governo de planejamento, que é a recomposição das perdas inflacionárias, assinar em ata. É isso que nós aguardamos. Nós aguardamos o senhor encaminhar para a Assembleia, ou projeto de lei, contendo as duas parcelas restantes, que o senhor assinou em ata. O resto, caralho, é balão de ensaio. Eu fico aqui, deputado João Leite, preocupado. Por que eu fico preocupado? O governo, com essa medida, ele vai, é, como é que eu posso aqui, que tive o palavra que eu vou usar? Ele vai, é, provocar a ira dos servidores. Porque quando nós fizemos a primeira cobrança do governo, o governador mandou o Matheus Simões, achando que nós estamos aqui há 22 dias, nós estamos aqui há 22 anos, velho. O senhor mandou o Matheus Simões plantar uma falsa notícia, plantar a medo com a cantilheira, que o governo não tem dinheiro na época de Tiago. O senhor viu a resposta do servidor, e mais de 5 mil servidores foram à cidade administrativa cobrar o que é de direito. Eu nunca vi. Governador, não existe história, não existe registro na história de Minas Gerais de um governador negociar com o servidor e depois vetar o que ele mesmo negociou. Não existe isso na história do parlamento, eu falo isso, que é com muita tristeza, que é com muita decepção, da gente ver o governo assinar uma mata e depois simplesmente falar que não vai pagar. Governador, imagine o cidadão que vai lá nas lojas, eletrozeiro, com uma TV de três parcelas, paga primeiro e fala, eu não vou pagar as outras duas não. Governador, o governo zero, dono da loja eletrozeiro, vai mandar o nome do cidadão que vai expressar, sei lá. Governador, o senhor vê uma região onde o homem tem que é palado, o interior de Minas, quanto mais o interior a gente adequa, mais as pessoas são mais sérias e que ainda vale o fio do ligote. Não adianta o senhor falar que está colocando Minas no trilho, não adianta o senhor pegar rádio de viatura, elogiar as forças de segurança pública, como o governador tem feito insistentemente utilizando o rádio das viaturas da Polícia Militar para parabenizar, falar do seu governo. Governador, o governador elogiou o Luiz Farrilha, paradês não enche as lacas de comida, o senhor tem que ver, que não afirma a inflação, deputado Zolente, de uma negociação por oito anos, um é quatro anos, pessoal da educação, da saúde, do governo OPD, recebeu 46,5 de recomposição de virem que passaram no governo passado. Ótimo, segurança passou quatro anos sem nada. Então, de 2015 a 2022, são oito anos para uma previsão de 41,7 de recomposição de dinheiro inflacionário. Eu já disse para o secretário do governo, o governador não quer nem discutir a inflação desse ano, porque ela subiu. Se a gente for botar no papel a inflação desse ano, a previsão do Ministério da Economia é bater na roda de 8%, diferentemente daquela que foi projetada e calculada pelo secretário do Lejamento de Gestão, o doutor Raul Brevi, a época das negociações. Então, quero aqui deixar claro, para o governador Romeu Zema, para de soltar balão de ensaio, que os deputados que representam as forças de segurança do povo nesse estado, não nasceram ontem, não chegou no parlamento ontem. Nós sabemos das manolas do governo. Então, governador Romeu Zema, o que o senhor tem que fazer é honrar a palavra, é cumprir o compromisso, é mandar o projeto de lei para cumprir aquilo que está na área. Faltam duas facéias do governador. Houve a sua palavra, houve aquilo que o senhor assinou em área no dia 22 de novembro de 2019. É isso que nós queremos. Nós queremos que o governador, e não adianta falar que precisa aprovar o regime de operação fiscal, porque esse não passa, governador, esquece, ele não está na cadeira da CCJ parado desde quando chegou, por um acaso, governador. Ele está lá e lá ele vai ficar, porque ele não vai andar. Escreva o que eu estou falando. Não passa regime de recuperação fiscal nessa casa, não passa. O governador, o senhor não tem valoria, sequer nas comissões, nem na CCJ, nem na administração pública, nem na administração pública, não é só acho que não vai aprovar a rede de recuperação fiscal. Então não se aponta uma medida extrema como essa com o Estado crescendo a economia. Para quê? É só pegar os números. E é por isso que nós vamos convocar aqui, nesta comissão, com o objeto de apurar a evolução da receita, discriminadamente, receita e despesa item por item, porque nós temos informações, e eu acabei de ler ontem, de verdade, levei para casa, para casa, de cento e tantas páginas, ligue atentamente as atrocidades que o atual secretário de Fazenda fez no Estado do Rio de Janeiro. Não foi à toa que o TCE do Rio condenou o secretário de Fazenda à suspensão de qualquer carro-ruco naquele Estado por cinco anos, maquiando dados, maquiando dados do secretário de Fazenda de Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, fazendo o que eles estão fazendo aqui, eu e o senhor Matheus Simões, não repassando obrigação patronal para o IPSN, que é crime, vou repetir, é crime. Então, nós já temos requerimento apolar nessa função, e diante da leitura desse novo governo que nós fizemos, acho que ele está na hora de trazer aqui o secretário de Fazenda, o senhor Matheus Simões, para dizer para eles que é crime e que ele precisou reorganizar a situação do IPSN. Estão desviando a obrigação patronal, alegando que uma lei federal retirou deles a obrigação, o que não retirou, as duas leis estaduais, 10, 3, 6, 8, 9, lei complementar, 125, 8, 12, seu artigo 8º, permanecem invadas, a obrigação patronal deve ser repassada mês a mês. A dívida já passa de 2 bilhões de reais. Essa ação é uma ação criminosa. E quem está contra a guerra? Matheus Simões e Gustavo Barrosa. Gustavo de Oliveira Barrosa. Então, depósito, é um sabato que eu estou fazendo aqui, porque a gente vê algumas manobras e as pessoas se esclarecidas. Seu presidente. Mostra a vez da palavra. Bom, eu considero legítima a sua manifestação, ela é uma manifestação histórica. Desde o governo de Mendel, com a excelência, lutou bravamente pela recomposição das perdas inflacionárias para os servidores públicos. Só que nós temos uma grande diferença daquele governo para esse. nós temos aqui, permanentemente, eu creio também pela produção que o senhor assumiu de protagonista da defesa do serviço público do Estado de Minas Gerais, a um respeito ao seu trabalho. Nós temos a presença constante dos secretários na Comissão de Segurança Pública. Mais recente, o secretário da Fazenda esteve presente. Nós tivemos, inclusive, que mudar uma atitude na Assembleia para que os secretários pudessem assinar aquele documento em relação aos recursos da Vale, a partir da sua liderança e na discussão que aconteceu na Comissão de Segurança Pública da Assembleia. O secretário Sargento Rodrigues me lembra da sua luta em que todos nós ficávamos assim angustiados de convocar o Comandante-Geral da TN a essa comissão e eles não contareceram. Agora, ao contrário, eu sei que V. Exª é recebido permanentemente pelo Coronel Rodrigo. V. Exª tem, que V. Exª merece todo o respeito do Comando-Geral da TN, dos bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Penal. O secretário de Segurança Pública do Estado de Inglaterra parece um amigo seu. Então, nós temos uma diferença muito grande daqueles tempos que nós vivemos e que V. Exª sofreu muito. Tive um encontro, na semana passada, com o Coronel Alvear e o Coronel falava da sua luta. Então, há um respeito muito grande de todos, porque V. Exª se colocou como o protagonista, o diálogo desta matéria. Faço um apelo a V. Exª pela amizade que nos une já de muitos anos. V. Exª é o principal diálogo que o governo tem com o serviço público do Estado de Inglaterra. Sembrar a legislativa, os outros poderes, V. Exª é respeitado. Não posso dizer o mesmo de outros atores que trazem para essa discussão mágoa, raiva, violência, e que não tem nada a ver com a Excelência que se preparou para estar onde está esse momento protagonista. O apelo que eu faço é um apelo, um grande comandante, de não fechar nenhuma porta, de mantê-las abertas, como o senhor sempre fez, e tentou no governo passado, mas não aconteceu. Eu lembro, nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, quando o senhor quase chorava, e eu também sentia, filho de servidor público, eu sentia também, quando um dos nossos servidores, aposentado da reserva, pegava um empréstimo consignado, e o governo passado não pagava, depois de ter retirado do servidor o dinheiro, e muitos servidores, eu vejo pessoas citando-as com um carro, um sargento, um policial, que, policial militar, imagina, nos honra, e aquele com o nome da Serasa, e o homem desesperou. Nós temos outro momento, a luta com a Excelência não foi em vão. Mas eu queria dizer que foi deixado o governador Zemo um elefante, e para ele comer. E é impossível deputado Sargento Rodrigues, como um elefante todo. Tem que dar uma fatiada ali. Como o senhor tem muitas vitórias, o senhor quer ganhar todas, não é? Então, eu creio que o senhor já cortou os bons bifes desse elefante, faltam alguns. Mas, com a sua persistência, sua multa, sua garra, o senhor vai vencer? Ele vai vencer com o meu apoio. Eu fico lá na retaguarda, o soldado fica lá para proteger o comandante, então eu fico lá atrás, protegendo. E o senhor tem que ser, o senhor tem que ser o diálogo. Tem muita gente botando fogo com o comandante, não tem nada a ver com a sua história. Eu creio que, no primeiro momento, só foi muito firme na sua história. Nós estamos muito próximos de um bife bem suculento do elefante. Nós não podemos derrubar essas pontes que o senhor construiu. Eu estou ansioso para comer esse pedaço do elefante, que o senhor está fatiando também. Então, é um apelo que eu faço, seu companheiro, equipe, do seu lado, da gente poder continuar nessa liderança sua, de diálogo, de conhecimento. Fico impressionado, quando eu converso com os membros do governo, o respeito que eles têm, a sua figura e o seu conhecimento. Vasto conhecimento. Domina o regimento da centralidade nativa, domina a Constituição Federal, domina a Constituição do Estado, domina as leis, e, às vezes, faz maldade comigo, porque eu não sou bom de guardar número. O Helena guarda número para mim. Você lembra, né, Júnior, o que ele fez comigo, né? Na disputa com a Prefeitura de Belo Horizonte. Vira para mim, sem mudar a cara, e pergunta qual que é o índice de homicídio em Belo Horizonte, candidato? Não lembra? Ele sabe que eu não lembro os números, assim, como ele mesmo. E ele tem tudo na ponta da vida. Então, não faça isso conosco, meu amigo. Vamos continuar fatiando o elefante. A próxima fatia vai ser boa. E tem uma para chegar aí, subulenta, com muita gordura, daquelas que a gente gosta muito. Então, a ver do seu amigo, a gente, você tem que se colocar, como até agora se colocou nesse governo, diálogo. Diálogo o tempo todo. Você tem todos os conhecimentos, você tem todos os argumentos, você tem todos os dados, e não são sofistas. Não é sofismo. Vossa Excelência tem. Então, vamos continuar, atravessando as pontes, o senhor construiu para nós, e comendo esse suculento elefante, devagarzinho. Tudo não contribuiu à vez, não. mas vem dores saborosas aí pela frente, o senhor vem construindo isso. E Vossa Excelência sabe que isso não pode ser construído da maneira que alguns que fazem parte da Segurança Público do Estado, da Defesa Social, que é ela. Não é no grito, não é na violência, não é no conhecimento, é no que o senhor adquiriu durante todos esses anos. O senhor foi para o banco de escola, aprendeu, tem conhecimento acadêmico e tem conhecimento de mundo. Vossa Excelência esteve nas ruas, Vossa Excelência esteve em viatura rotando e enfrenta os crimes mais perigosos. Então, Vossa Excelência, que em algum momento teve que dar voz de prisão para criminosos, tem toda a autoridade para discutir, neste momento, essa grande vitória do serviço público do Estado de Minas Gerais, que hoje é representada nessa casa pelo deputado Sargento Rodrigues, que se preocupa com todas as questões que estão ligadas ao serviço público no Estado. Não é à toa que Vossa Geralda, lá nos seus 89 anos, te acompanha o tempo todo. E fale, João, o deputado Sargento Rodrigues, que eu estou orando por ele. Então, é isso que as pessoas estão vendo sobre você. Então, tem que continuar o seu protagonismo e eu vou te ajudar a comer esse grande elefante que apareceu na sua frente e que você tem que tomar conta dele todo. devagarzinho, nós vamos fatiando desse elefante. Você já tem grandes vitórias. Não se esqueça das vitórias e como elas foram conseguidas. Com muita luta sua, com diálogo, com a sua presença forte, discutindo com os governos. governo passado, não te ouviu e não foi reeleito. Não foi reeleito porque não te ouviu. E não houve nenhuma violência da sua parte. Ao contrário, tentou o diabo o tempo todo. Foi atacado em ouro preto. Foi vilipendiado em ouro preto com seus companheiros. Eu sou testemunha do sargento e do bombeiro. E o governo passado quis tirar os bombeiros. Eu compareço lá. Então, apelo do amigo, vamos continuar a nossa luta fatiando esse elefante que só tem. Escuta, tem demorado tanto tempo. Pois é. Então, a palavra de um amigo que te admiro muito nos lidere nos lidere nessa construção tão importante que o senhor é o comandante e é o protagonista. Muito obrigado. Deputado João Leite, eu queria agradecer a vossa excelência. A vossa excelência sempre muito tranquilo e sereno. sempre com muita experiência pelo parlamento, a excelência do respeito, a admiração que tem por vossa excelência. E o trabalho sério, o trabalho produtivo que vossa excelência tem aqui. Não só à frente da Comissão de Segurança Pública, eu já presidi uma comissão com três clientes, como mesmo da comissão, e este mandado também vem fazer um brilhante trabalho presidir a comissão que estão tirando com a ferrovia. com a ferrovia. vocês sabem, o apreço, o respeito tem, na geral, as relações, na geral, são muito bem-vindas. E nós que aprendemos desde cedo, deputado João Leite, nossa geração, respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe, é a nossa geração aprender isso. e eu não sei conversar com a minha mãe sem me diversa a ela, mas em qualquer lugar que eu esteja e com qualquer autoridade que eu esteja falando. Então, nós pertencemos a outra geração, uma geração que esses valores da família, esses valores que nós cultuamos, a pátria, a família, a fé em Deus, elas sempre é que nos conduzem nossa vida, seja nossa vida familiar, nossa vida profissional, em toda e qualquer atividade que a gente faça, nós sempre temos essa premissa. O que eu gostaria de você, pode ter certeza que eu continuo com essa mesma forma de pensar. Óbvio que, a partir do momento que se está no círculo mandato, você não mais tem a mesma volúmia ou às vezes a mesma eu diria assodamento que se tem no primeiro mandato. Talvez a vontade que a gente chegue no primeiro mandato é tão grande de trabalhar com tanta energia que às vezes a gente acaba tropeçando em nós. As cobranças que eu faço do governo devolviu o zero e posso saber se é testemunha disso e posso saber se sabe da nossa seriedade do prato desse tipo de assunto eu jamais faria uma cobrança do governador que a gente realmente não tivesse ali alicerçado com uma razão com um ato que neste caso a gente faz de um documento quando a gente fala da perifacionária que nós levamos dez meses negociando e ainda sendo atacado o chamado fogo amigo do padrão né se é que pode dizer que isso é fogo amigo né a gente sendo atacado por alguns mais radicais e ali sentado negociando com o governo negociando de 22 de fevereiro a 22 de novembro dez meses que eu negociando saímos da negociação usando a diplomacia e a interrupção política fizemos a negociação tomando pedrada de um lado pedrada do outro porque tem alguns radicais lá de fora que acham que a gente não está fazendo o melhor e eu posso falar aqui diretamente ao nosso profissional de segurança pública aos nossos policiais militares policiais civis bombeiros militares agentes sócio-educativo servidores administrativos da segurança pública pensionistas veteranos da polícia militar do governo que eu tenho absoluta consciência que fizemos uma negociação justa com o governo nem para mais e nem para menos até porque quem fez um cálculo dessa recomposição de benefacionária foi o próprio secretário do planejamento de gestão a mesa que é uma pessoa que nós sempre tivemos respeito por ele o doutor do governo deixou o governo e deixou a gente tendo essa relação amistosa com ele então foi construído quando o governador Vera e eu já fiz isso com a audiência pública deputada de Valente as razões do Vera e eu gostaria até que o doutor Matheus nosso consultor ex-colega de Batalhão Botana da Jovem de hoje nosso doutor Matheus ex-colega de Batalhão Botana nosso consultor aqui pudesse imprimir as razões do verbo do PM 1451 para 2019 no 619 no 20 mas eu quero só que ele imprima as razões do Vera para demonstrar que a todos que estão assistindo a TV Assembleia porque que nós insistimos tanto na tecla de uma ata assinada pelo governo e de cobrada jamais eu deixarei de enaltecer e reconhecer publicamente os avanços que o governador Benzema fez durante um curto tempo de mandato com dois anos e mês ele conseguiu retornar o pagamento do quinto dia útil agora depois de longas ações cobradas da comissão de segurança pública pagamento do dia das férias criminosas agora por que criminosas que além de cometer uma série por exemplo não repassou obrigação patronal para o IPSM e para o próprio IPSM descontou na folha de pagamento o empréstimo consignado do servidor os senhores todos assistirem e descontou de 280 mil servidores e descontaram para repassar o banco o empréstimo do servidor fez consignado crime apropriação inédita ao não desse crime o tipo penal é esse a previsão do quadro penal brasileiro só que infelizmente a lei brasileira a lei processual penal os inúmeros recursos demoram inclusive a gente vai ter que consultar dentro da polícia se o governo tomou uma providência para que o próprio governo denuncie isso o governador tem que denunciar isso mas tem que denunciar eu estou falando denunciar formalmente não é vindo a pouco e falar na imprensa ele tem que pedir a AGE que fala então o governador que oficie o procurador de justiça que no governo passado ficaram quietinhos o senhor o senhor o senhor Sérgio Toné que era aliado na primeira hora de durval antes então ficaram quietinhos fizeram nada calados tanto é a denúncia do helicóptero lá o filhinho depois de uma festa de 91 bermudinha branca todo bonitinho bota o helicóptero e vem fazer o fideiro cheio de de maribô na cabeça não vou falar nem qual os maribôs que eram viu gente se é maribô acabou se é abelha a varinha ferrou e lá mas com a cabeça cheia alguns falam que é rote outros não pegaram o filhinho do pimentel botou dele no helicóptero do estado e trouxe de carro os senhores não imaginam os senhores não se falaram tanto é que custa o deslocamento de um helicóptero da escarpa do lado a denúncia para trazer o filhinho do governador Fernando Pimentel isso foi mínimo denunciamos o deputado de rolete hoje na prova de choque os depósitos judiciais que eu deputado de rolete cansamos de ir a tribuna o deputado Gustavo Abdago Gustavo Correio tal o governo Silva e tantos outros companheiros foi uma tribuna é inconstitucional é inconstitucional é inconstitucional tá aí bateu no suprêmio é inconstitucional devolve o dinheiro eles abocanharam quase 7 bilhões de depósitos judiciais abocanharam do particular dia de passagem então eu jamais vou deixar de reconhecer que o governador retomou o pagamento do que ele pediu hoje que o governo pagando as férias o dia 27 paga praticamente a metade 27 de setembro tá chegando que o governo regularizou as situações com os bancos e o servidor pôde fazer de volta o empréstimo que estava cortado que o governo veio votando mas o governo tem um compromisso alguns lá fora deputados quando o Zema aposta e o acompanha propaga mesmo o que ele pediu a última obrigação do governo e é mesmo pagar as férias que estavam atrasadas 5 anos é obrigação do governo e também é mas quando a gente cobra deputado Leite aqui muito bem assessorado pelo nosso competente doutor Matheus que disse o ano o governador inventou os artigos 2º e 3º do veto 23 de 2020 mensagem 73 comunica a vossa excelência que eu sei o deciso 2º e artigo 7º da Constituição do Estado decidiu o governo parcial por inconscionalidade contra a realidade aos interesses públicos a proposição de lei 24 que esse vai depender de 2020 que corrige os valores das favelas de restrição básica categorística e menciona ouvir as secretarias que órgãos do poder executivo afeta a matéria objeto desta mensagem sintetiza seguindo os motivos dispositivos verdade olha artigo 2º ficam corrigidos em 12% a partir do 1º de setembro de 2021 os valores resultantes da aplicação do índice de correção que se refere ao cálculo do artigo 1º artigo 3º ficam corrigidos em 12% a partir do 1º de setembro de 2020 e 2º os valores resultantes da aplicação do índice de correção correção a que se refere o artigo 2º ele inventou exatamente os artigos que diziam a respeito da segurança pública o que ele lembra aqui colocado pelo bloco do PT essa é imporcional isso é um alerte lá na fiscalização alerte o presidente alerte os colégios de paz mas ele inventou exatamente as duas facetas que ele mesmo tinha aqui ó bom motivos do verbo segundo estudo realizado pela secretaria de Estado de Jardim de gestão mas foi o próprio secretário foi ele mesmo que assinou a A o impacto sanitário que ia ser decorrer a implementação desse dispositivo teve como base de parâmetros macroeconômicos projetados pela União com a expectativa de crescimento de dois ponto e dois em um mil e vinte só esse ano o relatório Fox tem uma previsão de crescimento de cinco ponto vinte e sete é pra vocês verem como é que a gente está antenada na matéria pode botar aí projeção do crescimento do PIB brasileiro do mil e vinte e um ou botar aí qualquer que quiser quem tiver assistindo a TV sembréia projeção do PIB relatório Fox cinco ponto vinte e sete para dois mil e vinte e um governo fez uma previsão de dois mil ponto dois ponto treinta e dois de acordo com o relatório Fox divulgado segunda segunda-feira de nove de março pelo povo central essa projeção passou para um ponto nove mil razão pela qual a reformada mais lenta da economia deve componder as essências levou ao poder executivo a bloquear despesas do não sabendo verificando verificando se de forma dessa forma que os parâmetros lá que o novo já estavam mais difíceis quando comparados com o estágio atual além disso a nova previsão foi anunciada em momentos de incerteza sobre o desempenho da atividade colombo diante do avanço da epidemia do coronavírus e também pela forte queda dos preços do petróleo diante e também pela forte queda dos preços do petróleo vocês ouviram? Teve algum petróleo que diminuiu o valor? Teve algum petróleo que diminuiu o valor? O contrário subiu astronomicamente e quando sobe a receita sobe porque Minas Gerais tem o segundo maiores CMS de combustíveis do país só pede para o ar então as duas fundamentações do verbo julgou-se por dentro julgou-se por dentro o governador Romero lembra as razões do verbo não se justificam mais o cenário completamente diferente então o restante dos verbo do artigo 6º ao 23 isso não faz diferença que foi a emenda emocional apresentada pelo bloco de oposição não vou nem comentar mas os vetos que eu oposto ao artigo 2º e 3º não se sustentam sendo do ponto de vista legal ou do ponto de vista econômico a projeção eu fiz meu filho você pegar os 13 bilhões 0,60 bilhões que a receita cresceu comparada a janeiro de agosto de 2020 a janeiro de 2021 que nós aguardamos um ano e meio o governo para depois cobrar que é um prazo mais do que justo 18 meses ela cresceu 13,060 bilhões a mais quando nós dividimos 13 bilhões por 8 meses identificamos quanto cresceu cada mês e multiplicamos por 12 que é a perspectiva 19 bilhões e meio apenas com o ICMS mais 2,4 bilhões da folha só aí são 22 bilhões a mais uma parcela esse ao meio previsto aqui fica em 4 bilhões as duas parcelas de todos e isso vai ter um ano todo o ano todo a primeira parcela fica em 2 bilhões ao longo de 13 meses incluindo o STC das forças do segurança poxa se já arrecadou 13 13 não 15,4 cada venda da folha se economizou 3 bilhões faz falta para a vivência se tem a perspectiva de arrecadar na pior das hipóteses 22 bilhões a mais como que o governo tem dinheiro para pagar tem o dinheiro então do ponto de vista financeiro tem o dinheiro do ponto de vista legal ah mas nós estamos impedindo de fazer reajuste ao meio segundo o artigo 8º da lei complementar federal 7.3 que é a lei chamada socorro emergencial dos estados de reajuste e sim recomposição de perigo inflacionária não o governo só pode como deve porque é assegurada a revisão geral ou do alto o que é isso? IPCA inflação então não há geração legal não há entrada econômica o governador o meu sistema deve duas parcelas de recomposição que ele viro aqui as ações do governo eu já julguei por terra aqui a jureira que eles abriam o celular para fazer a projeção do relatório forte mas a deputada já consultou isso pelo menos 100 vezes o celular se não eu não falaria isso então aqui como eu falo que ele está muito bem acessorado nós tivemos aqui o preço do petróleo meu Deus do céu nunca cresceu tanto meu Deus do céu 32.90 até mais 2020 32.90 o preço do petróleo então o que nós estamos pedindo ao governo é cumpra a sua palavra meu Deus do céu cumpra o acordo que o senhor se reunia nada só tem disso porque as razões do net não se sustentam mais o senhor tem dinheiro em caixa o senhor não é comerciante para ficar guardando dinheiro do estado enquanto os servidores tem o seu poder de compra corroído pela limitação eu pedi a nossa consultoria da FFO e ela fez uma projeção já em documento oficial tem isso documentado de janeiro 2015 até julho de 2021 são 36% de educação 36% de educação se a gente fizer a projeção até dezembro 2022 vai passar aos 41.7 que é fruto do agosto governador quanto mais o senhor demora quanto mais o senhor planta notícia falsa regir o reparação fiscal mandar Matheus Simões que não tem credibilidade nenhuma nessa casa é bom dizer isso Matheus Simões não tem credibilidade nenhuma nessa casa da indivívida catiária esses balões de sábio governador não cobre não covesse que ele não mandara irrita muito mais o servidor governador do meu exemplo os servidores da segurança pública não vão arredar o pé enquanto o senhor não cumprir a parada e ele alfragia de lei com as duas parcelas de estante cumprindo finalidade da reunião presidência agradeça a presença dos parlamentares deveriam a matura da ata e sermos nosso trabalho obrigado e sermos que o senhor